Música O Vila do Ipiranga mais desplácida De um povo herói do braço retropante E o sol da liberdade raios fugiu Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor nessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Entre o seio, ó liberdade Desafio é o nosso bem da própria morte Ó Pátria amada e toda a terra só nos salve Brasil de amor e de Deus do raios límpido De amor e de esperança a terra desce Sem o teu povo do céu e sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É velha, é sorte e paz no curso Em Deus do mundo quer essa grandeza É adorada Entre outras vivas, Brasil, ó Pátria amada Os filhos desse sol, ó irmão e gentil Barra amada, Brasil Barra amada! Barra amada, Brasil! Barra amada, Brasil! Barra amada, Brasil! Contra a terra from the right to the left to the left of the bottom Quando she was about closer, King & Gober fractions Com o que, Ro Break Amém.